Queridos amigos e irmãos, Neste quarto domingo de Páscoa, Festa do Bom Pastor, recorre o quinquagésimo dia mundial de oração pelas vocações, que tem como tema, escolhido ainda pelo Papa Emérito Bento XVI, as vocações, sinal da esperança fundada na fé. Tema ligado ao Ano da Fé e ao cinquantenário da abertura do Conselho Ecumênico Vaticano II. Foi durante o Conselho que o servo de Deus Paulo VI instituiu este dia de unânime invocação a Deus Pai para que continue a enviar operários para a sua Igreja. O problema do número suficiente de sacerdotes, dizia ele, Interpela todos os fiéis, não só porque disso depende o futuro da sociedade cristã, mas também porque este problema é o indicador concreto e inesorável da vitalidade da fé e amor de cada comunidade paroquial e diocesana. É o testemunho da saúde moral das famílias cristãs, onde desabrocham numerosas as vocações para o estado eclesiástico e religioso, vive-se generosamente segundo o Evangelho, dizia Paulo VI. A esperança é a expectativa de algo de positivo para o futuro, para sustentar o nosso presente, marcado frequentemente por dissabores e insucessos. Mas qual é o fundamento seguro de toda esperança? Cremos que Deus nunca nos deixa sozinhos e permanece fiel à palavra dada. Por este motivo, em toda situação, seja ela feliz ou desfavorável, podemos manter uma esperança firme. Rezando com os salmistas, O Papa Bento, na mensagem que ele escreveu por esta ocasião, disse em que consiste a fidelidade de Deus ao qual podemos confiar-nos com firme esperança? Consiste no seu amor. Ele, que é Pai, derrama o seu amor no mais íntimo de nós mesmos. Isso através do Espírito Santo. E é precisamente este amor, manifestado plenamente em Jesus Cristo, que interpela a nossa existência, pedindo a cada qual uma resposta a propósito do que quer fazer da sua vida e quanto está disposto a apostar para realizá-la plenamente. O Papa Bento XVI lembra isso de modo particular aos jovens com estas palavras. Que seria de vossa vida sem este amor? Deus cuida do homem desde a criação até o fim dos tempos, quando completar o seu desígnio de salvação. No Senhor ressuscitado, temos a certeza da nossa esperança. Também hoje, como aconteceu durante a sua vida terrena, Jesus, o ressuscitado, passa pelas estradas da nossa vida e vê-nos imersos nas nossas atividades, com os nossos desejos e necessidades. É precisamente no nosso dia a dia que Ele continua a dirigir-nos a Sua Palavra. Chama-nos a realizar a nossa vida com Ele, o único capaz de saciar a nossa sede de esperança. Vivente na comunidade de discípulos que é a Igreja, Ele chama também hoje a segui-lo. E este apelo pode chegar em qualquer momento. Jesus repete também hoje, Vem e seguimi. Para acolher este convite, é preciso deixar de escolher por si mesmo o próprio caminho. Segui-lo significa entranhar a própria vontade na vontade de Jesus. Dar-lhe verdadeiramente a precedência. Antepolo a tudo o que faz parte da nossa vida. Antepolo a família, o trabalho, a interesses pessoais. Nós mesmos. Significa entregar-lhe a própria vida. Viver com Ele em profunda intimidade. Por Ele entrar em comunhão com o Pai, no Espírito Santo e, consequentemente, com os irmãos e irmãs. Esta comunhão de vida com Jesus é o lugar privilegiado, onde se pode experimentar a esperança e onde a vida será livre e plena. O Papa Benton, naquela mensagem, diz As vocações sacerdotais e religiosas nascem da esperança no encontro pessoal com Cristo, do diálogo sincero e familiar com Ele, para entrar na sua vontade. Por isso, é necessário crescer na experiência de fé, entendida como profunda relação com Deus, como escuta interior da sua voz que ressoa dentro de nós. Este itinerário, que torna uma pessoa capaz de escolher o chamado de Deus, é possível no âmbito de comunidades cristais que vivem uma intensa atmosfera de fé. Um generoso testemunho de adesão ao Evangelho, uma paixão missionária que induz à pessoa a doação total de si mesma pelo reino de Deus, alimentada pela recepção dos sacramentos, especialmente a Eucaristia, e por uma fervorosa vida de oração. Esta deve, por um lado, ser muito pessoal, um confronto do meu eu com Deus, com o Deus vivo, mas, por outro, deve ser incessantemente guiada e iluminada pelas grandes orações da igreja e dos santos, pela oração litúrgica, na qual o Senhor nos ensina continuamente a rezar de modo justo. A oração constante e profunda faz crescer a fé da comunidade cristã, na certeza sempre renovada, de que Deus nunca abandona o seu povo e que o sustenta suscitando vocações especiais para o sacerdócio e para a vida consagrada, que sejam sinais de esperança para o mundo. Na realidade, os presbíteros e os religiosos são chamados a entregar-se de forma incondicional ao povo de Deus, num serviço de amor ao Evangelho e à Igreja, num serviço àquela esperança firme que só a abertura ao horizonte de Deus pode gerar. Assim, eles, com o testemunho da sua fé e com o seu fervor apostólico, podem transmitir, em particular às novas gerações, o ardente desejo de responder generosa e prontamente a Cristo que chama a segui-lo mais de perto. Quando um discípulo de Jesus acolhe o chamado divino para se dedicar ao ministério sacerdotal ou a vida consagrada, manifesta-se um dos frutos mais maduros da comunidade cristã, que ajuda a olhar com particular confiança e esperança para o futuro da Igreja e o seu empenho de evangelização. Na verdade, sempre terá necessidade de novos trabalhadores para a pregação do Evangelho, a celebração da Eucaristia, o sacramento da reconciliação, sempre. Por isso, diz o Papa Bento, oxalá não faltem sacerdotes zelosos que saibam estar ao lado dos jovens como companheiros de viagem para os ajudarem no caminho por vezes tortuoso e obscuro da vida a reconhecer Cristo, caminho, verdade e vida, para lhes proporem com coragem evangélica a beleza do serviço a Deus, à comunidade cristã, aos irmãos. Não faltem sacerdotes que mostrem a fecundidade de um compromisso entusiasmante, que dá um sentido pleno à existência, porque é fundado sobre a fé naquele que nos amou primeiro. Rezemos para que os jovens, no meio de tantas propostas superficiais e efêmeras, saibam cultivar a atração pelos valores, as metas altas, as opções radicais por um serviço aos outros, seguindo os passos de Jesus. Que os jovens não tenham medo de segui-lo e de percorrer os caminhos exigentes e corajosos da caridade e do compromisso generoso. Serão felizes por servir. Serão testemunhas daquela alegria que o mundo não pode dar. Serão chamas vivas de um amor infinito e eterno. Rezemos, pois, pelas vocações, pensamos que Deus nos agradece com muitas e santas vocações. E Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.